Fala aí pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu já tô aqui no H111, King of the Kill, tô caindo no modo Skirmish, caio aqui no matadouro, galera. Quem joga isso aqui sabe que aqui é difícil sair vivo daqui quando cai aqui. Parece que só caiu o noise aqui. Não, acabou de cair um cara ali. Deixa eu ver se eu acho uma 12 aqui, porque 12 é vida. Eu acho que só eu e o maluco ali, mano. Vou vir pra cá dar uma luteada e achar uma 12. Olha ele ali. Entrou lá. É, galera. Mirei no coco dele, mas... Vamos achar uma 12, porque... Tretar de sniper seguir de perto não vai rolar, não. Viu? Cara de 12 já matando outro. Tem uma 12. Não tem uma 12, achei. Aí já era, mano. Agora ela tem 12. Vou para a direita aqui, ó, uma granadinha, outra, cadê ele, agora é só esperar galera, deixa eu colocar essa duas aqui, essa inoca aqui, essa aqui aqui, olha ele lá, nossa, meu Deus do céu, o cara não entendeu nada, meu Deus, nem eu entendi, é galera, você vai treinando, você vai pegando o jeito, né, só tinha esse cara aí, porque se não, né, outra 12 aqui, ó, você vai treinando, você vai pegando o jeito, né, parece que tem um carro ali, a gente vai pegar esse capacete dele aqui, já fazer um coletinho, pra aguentar nós contra os caras de 12, né, o cara não entendeu nada, hein, você é louco, tipo, eu vou precisar inventar uma mochila branca também, uma sniper branca, vou ver se caiu alguém, acabei de jogar duas aqui galera, e, não vou dar spoiler aconteceu não, talvez eu junto aí umas, umas partidas de sniper aí, quem gosta né, só que eu sou ruim de sniper, tô aprendendo ainda, aparentemente você não quer ninguém aqui não, tá na mesma partida que você, ó, tem um inscrito que tá na mesma partida aqui ó, um inscrito, um amigo da Steam, deixa eu responder ele aqui, a gente vê pra onde que vai fechar essa bagaça, ainda não fechou, deixa eu colocar uns isquinhas aqui galera, tem um sapato branco, aliás, foi um inscrito que me deu, muito obrigado aí, é o Dragon, né, que bonitão, pra meu personagem, dá uma olhada aqui, nada, tem uma TVzinha aqui, pra me meter um boost, 60 balas de 12, para que mais né, para que mais, para que mais, se ele descer aqui, eu vou dar uma de 12, nego, deixa ele descer aqui, eu vou dar uma de 12, nego, cooxante, na vaga não, tá indo aí tá indo aqui? 3 TIROS PARCEIRO, CARALHO jogou bem mano, jogou bem vou deixar o carro em velho o cara joga bem o cara ta atirando nele joder o cara matou? agora vai pegar sobra será que esse cara sabia que eu tava aqui? esse da direita galera? se ele sabia ele não vai ficar moscando ali não olha ele la, sabia nada sabia nada não entendeu nada matar o cara assim no loot parado é fácil já tinha catado todas as paradas e aí 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 acertou nada né e esse cara tá ferrado não precisa continuar vindo matei nossa que cagada velho é cagado em galera sempre cagado a cabeça doido batia bastante pomadinha fugiu é só tem 4 vivem galera se eu matar esse cara daí só fica mais 3 desceu alterna a granada só na granadinha né cuzão só que você não tem granada a sua sorte porque não pode usar a granada tá no jogo então o cara me chamou de ser desfoto aí né galera então O cara ali vai matar ele Vou abrir aqui e pego o cara aqui Deixei ele se matar Matou Ele matou o cara galera Acho que vou rushar esse cara porque eu to de colete Ou eu... Eu espero pro final, sei lá Queria matar de sniper né mano, eu sou ruim de sniper? Pelo amor de Deus Eu sou ruim não, o cara também ta errando em todos os tiros E aí? Quem que é bombeiro? Boa, moleque! Carai! Carai tio! Me dá nem nego em mano. Vacilou? Você vacilou em mano. Eu vacilei? Eu não fiz nada não tio. Você chamou eu de bundão mano. Tu ia morrer? Pera aí, pera aí mano. Falou aí mano, valeu aí. Mano, mano galera, só vou pegar um coletinho agora. Esperar me curar. O cara chegou a nós tio. Só vou puxar esse coletinho aqui rapidão. Puxando o cara. A gasolina que tá acabando. Opa! Aonde? Arracha! Tem uma botada que tem granada. Eu tô com 100% de vida já né. Vou puxar nesse cara de 12 galera. 12 é minha arma preferida. E vou representar com ela. Eu sei que vocês não queriam isso, mas... Quero ganhar. Ah, ele acertou mano. Ah merda. Trocar de carro galera. Acertou de novo mano. O cara é bom mano. Puta, agora ele vai vir em cima de mim mano. Tem que usar aqui um medkit rapidão. Eu já tô de medkit pra usar um porco. Espero me curar agora. Espero me curar. Espero me curar. O cara é treta. O cara é treta. Nossa, ele tá longeão atirando não. Ele é bom hein mano. Vou usar um medkit aqui galera. Se eu não usar um medkit já era. Se eu não usar um medkit já era. Vai pulando lá. Deixa eu ver onde que tá safe. Safe é pra cá mano. Não acerto né velho. Ah, derrei mano. Vai. Tá viradão ó. Põe a cara. Põe a cara. Põe a cara. Você vai ter que vir filho. O gás vai te pegar. Ou não né. Põe a cara. Vai por a cara. Vai ser mais um porco aqui. Muita calma nessa hora. Pegou não. O gás não pegou ele não mano. Ou pegou. Ele não pegou ele no Esnex. Vai pra impedir. Pra provar que eu. Acertou mano. Quea da mãe. Cadê ele? Cadê ele? Tá aqui Vou atacar fogo em mim mesmo Ô, louco Caraca, hein, véi Acertou um pra massa agora, hein Ai, perdi, galera Nossa, esse aí foi ninja, hein Tava pulando, mano Pô, você é o fantasma, véi Foi, mano É, sou eu, mano Caralho, véi Que merda, véi E aí, véi, beleza? Tô de boa Tô gravando? Aham Eu ia ruxar no CD12, mas eu queria ganhar de sniper, véi Porque eu sou ruim de sniper Ah, véi Nossa, mano, deu um tirão em você, véi Caralho Foi, tiraço agora, mano Eu sou muito ruim de sniper Sou muito ruim de sniper Aí eu tava aqui comentando no vídeo aqui Galera, se eu ruxar de 12, eu mato, eu acho, véi Tinha quase certeza, né Porque eu tava de colete, tudo Eu falei A chance de eu matar é grande Eu jogo bem de 12 Mas de sniper eu não Eu queria ganhar de sniper Ih, cara Bom Saiu lá da conversa lá Um abraço aí pro inscrito aí que me matou Acho que me conhece Deve ser inscrito, né Então é isso aí, galera Se vocês gostaram do vídeo aí Deixa o seu gostei Tentei ganhar aí Mas não deu Infelizmente Eu sou muito ruim de sniper Bom O vídeo é isso aí Espero que vocês tenham gostado Quem gostou do vídeo aí Deixa o seu gostei Se vocês pediram skirmish aí Eu jogando de sniper E tá aí E se eu postar esse vídeo no sábado No domingo Vai sair um outro vídeo aí Que eu joguei de sniper Também vocês vão ver mais ruindade de sniper Beleza Um abraço a todos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Galera Fui E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo